Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Adolescente que desapareceu após ir a um bar em Várzea Paulista é encontrada morta em um terreno. Adolescente de 16 anos que estava desaparecida desde a madrugada do dia 13 de fevereiro após ir a um bar na Avenida Pacaembu, no Jardim Paulista, em Várzea Paulista, foi encontrada morta na madrugada deste sábado, dia 26. Uma mulher de 29 anos, suspeita de participar do homicídio, foi presa e outra mulher continua foragida. O corpo de Fernanda Vitória da Silva foi localizado em estado avançado de decomposição, escondido sob o mato em um terreno próximo ao bairro Caxambu, em Jundiaí, São Paulo. Fernanda foi vista pela última vez pelos amigos e parentes ao ir a um bar em Várzea Paulista. Desde então, ela não atendeu às ligações. Segundo a polícia e a família, havia três meses que Fernanda tinha ido morar com uma colega, em Jundiaí. A amiga da Fernanda não foi encontrada até o momento pelas autoridades. Junto ao corpo, policiais encontraram o par de chinelo da vítima e uma faca que teria sido utilizada durante o homicídio. Ainda conforme a polícia, a mulher presa nesta madrugada, identificada como Graciela Aparecida de Moraes, confessou que presenciou o homicídio e ajudou-o na ocultação do cadáver, mas não participou do ato em si de matar essa jovem. Tudo ainda está sendo investigado pela polícia. O corpo foi encontrado na madrugada do sábado para o domingo, dia de hoje. Então, muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Inclusive, se essa mulher que foi presa, a Graciele, está de fato falando a verdade ou ela está mentindo ou omitindo algum fato para os policiais. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!